Olá gente, tudo bem com vocês? Professor Danilo Ferreira, professor de História, a gente se encontra de novo para mais uma aula de História. Eu sou homem, sou negro, visto com a camisa grafite, no geléco branco, eu tenho um pouco de barba, quase nada de cabelo, estou sentado em um ambiente em que existem algumas louvoras que funcionam atrás de mim, da Prefeitura de Feira, do Secretário da Educação e escrita a expressão Caminhos da Educação. Pois é, gente, vamos falar hoje sobre diáspora africana. Diáspora? Diáspora? A palavra é difícil, né? Eu sei. Por isso que eu vou começar, fazendo para vocês a definição do dicionário do que é diáspora. Diáspora é a dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica. Essa definição está lá no dicionário Oxford. Então, diáspora é quando um povo se dispersa do seu lugar original e se espalha pelo mundo, desde que essa dispersão se dê por perseguição política. Ao longo da história, a gente conhece uma série de casos de diáspora. A diáspora dos judeus, quando eles foram expulsos em Jerusalém, a diáspora do povo do Tibete, que muitos foram expulsos no século XX pela China, que seu território se espalhava pelo mundo. Mas hoje a gente vai falar de uma diáspora específica, que é a diáspora africana. A diáspora do que o povo africano acaba experimentando. Aí, pessoal, sem falar de diáspora de um povo, o primeiro ponto a fazer é a gente entender de onde vem esse povo. E vocês têm aí uma vista de satélite do continente africano. Tem um pouquinho da Europa, tem algo da Ásia também, mas o centro desse mapa, o coração desse mapa, é o continente africano. Eu acho bem bacana, bem bonita essa vista. Então, o que a gente vai falar hoje um pouco é sobre como que populações inteiras estão retiradas daí, desse lugar, e se espalham pelo mundo. Bem, é importante destacar que toda a vida surge na África. A teoria mais aceita diz que a vida humana surgiu na África. E essa é uma ossada chamada Lúcio, que representa bem isso. É uma ossada que é a mais antiga do que a gente tem noção e que representa isso. Que a vida inteligente na Terra surge nesse continente africano. E daí se espalha por todo o mundo. Então, é como se a gente pudesse dizer que a experiência de se espalhar está presente no continente africano desde o início. Porque a vida surge lá e se espalha pelo mundo. Só que esse espalhar, essa diáspora que a gente vai estudar hoje, ela não é tão feliz como a gente está falando. E continuando falando sobre esse continente africano, a gente já viu que nele surge a vida inteligente. E nesse continente, grandes coisas foram feitas. O Império Mali, que construiu grandes obras e conseguiu minerar ouro em quantidade de menta, treinar grandes cavalos, construir um império poderosíssimo, dominar a produção de sal, surgem nesses continentes. Bem como o Egito, o famoso Egito, que a gente conhece por filme, conhece por sonhos de viagem, também está lá no continente africano. A grande cultura egípcia que deixou para o mundo essa obra de arquitetura, que é tão marcante, tão importante, que são as pirâmides do Egito. Só que a história que a gente vai contar hoje não fala das glórias do Império Mali, nem da grandeza do povo egípcio. É uma história que, como eu falei desde a aula, a diáspora se refere à dispersão de um povo em consequência de preconceito, perseguição política, religiosa ou étnica. Ou seja, essas histórias de diáspora que a gente vai trazer hoje não são histórias felizes, são histórias tristes, são histórias de violência, que vão começar lá quando os europeus vão ter necessidade de mão de obra para usar no seu cultivo, principalmente cana-de-açúcar, aqui no Brasil. E aí se dá a apreensão e mata de pessoas que estão sequestradas na África, no sentido de trabalhar ao longo, fora do território, muitos aqui no Brasil, muitos aqui na América, mas também em outros lugares, na forma de escravizado. E é aí que começa esse processo de diáspora. Muita gente fala, ah, mas tinha escravizão na África. Tinha. Mas a escravizão que tinha na África não era na proporção que vai começar a ter a partir daí. E essa escravizão na África não caracterizava necessariamente a ter a mito de áfrica porque não havia essa rotatividade de pessoas por continente, saindo de um canto do mundo e indo para outro. Então é isso. As pessoas eram capturadas em África, escravizadas, sequestradas e transportadas nesses porões de navios negreiros, sem nenhuma condição, em situações indignas, expostas a todo tipo de sofrimento, expostas a doenças. E aí se dá a diáspora. Nessa viagem do porão do navio negreiro, começa o processo da diáspora. E muitos deles vinham aqui para o Brasil trabalhar no cultivo da cana de açúcar. Então, a gente já começa a perceber o início e o objetivo do processo. Escravizavam pessoas no continente africano, transportavam-as em porões de navios, tornando-as escravas. E eles vinham aqui para a América, muitas vezes para o Brasil, trabalhar no cultivo da cana de açúcar. Só que tem um elemento que eu não estou querendo romantizar uma história que é triste. Não é meu objetivo procurar ponto positivo em um ato de violência. Mas o que acontece a partir daí? Tem uma outra história também que eu acho que deve ser contada quando a gente fala de diáspora. Essas pessoas que vinham aqui, que foram sequestradas de suas terras, transportadas à força e escravizadas aqui no Brasil, elas também trouxeram uma cultura. E essa diáspora africana também é um processo que leva a cultura africana a se espalhar por todo mundo. A cultura africana que estava lá, restrita ao continente, nesse processo de diáspora, ela acaba sendo conhecida por outros povos. Tanto que aqui no Brasil, que tem um oceano de distância da África, a gente tem mundo dessa cultura africana, somos filhos dessa cultura. E aí eu coloquei essa imagem da capoeira, que o África representa muito esse processo. E aí a gente começa a pensar, tentando fazer dos limões limonadas e dos ovos quebrados, omelete, a gente começa também a pensar um pouco no que a África, no que a tradição, a cultura africana, vem ensinando e no que ela pode ensinar mais ainda ao mundo a partir dessa diáspora. Eu acho que é um elemento... Porque a cultura africana tem peculiaridades, eu acho que são urgentes. E nesses tempos que a gente fala de diáspora, a gente tem que levar muito em conta. Porque é uma cultura que ela tenta uma vida em comunidade, que eu acho que pode ensinar muito para a gente que tem uma vida na nossa cultura, cada vez mais isolada, cada vez mais interagindo só com o celular, cada vez mais, principalmente o que é de pandemia, trancado no quarto jogando free fire. A cultura africana é uma cultura comunitária, onde as pessoas dialogam, onde um se constrói a partir da interação com todo o outro, o seu grupo, inclusive com aqueles que já não estão mais aqui, porque já faleceram. A cultura africana é uma cultura que valoriza muito a figura do idoso. Eu acho que, no nosso momento, que as pessoas estão sempre pensando em colocar o idoso de lado, em ignorar o idoso, muita gente enxergando o idoso como pardo, como peso para a sociedade, como elemento fraco, A cultura negra, a cultura africana, ela já nos ensina um outro jeito de olhar o idoso, olhar o idoso como elemento que tem conhecimento, como elemento que ensina, como elemento que pode ser o centro de uma aprendizagem. Só que, nesse processo, voltando a falar nos aspectos negativos desse processo de diáspora, o que acontece, pessoal, é que a diáspora aconteceu no passado e hoje a descendente das pessoas que foram sequestradas na África trazendo navios negreiros para cá para trabalhar na colheita como escravizados, esses descendentes, eles cada vez mais observam de que esse histórico prejudicou muito o processo de constituição dessas famílias, o processo de construção de suas vidas e isso acabou sendo herdado por muita gente e herdado também como instrui na sociedade que mata, que prende, que violenta essas pessoas e, por isso, começam a se questionar e a se reivindicar cada vez mais que esse ato de violência que inaugura a diáspora ele seja, de certa forma, eliminado e que as pessoas possam ser restartidas e ter condições de construir suas vidas com dignidade, com esse movimento Vidas Negras Importam. Outro elemento fundamental desse processo de você não permitir mais que os dramas e as violências dessa diáspora, que essa diáspora toda da comunidade, são as cotas que muita gente permite que pessoas que estavam excluídas possam acessar a universidade, acessar o Instituto Superior e assim ter a oportunidade de receber essa história em igualdade de condição, porque isso é fundamental. Não esqueçam, havia aqui no Brasil o senhor que tinha lá todo o conforto, a colheita da... que comandava a colheita da cana e tinha que estar avisado. Seis ágeis que os descendentes de ambos têm as mesmas condições de desenvolver, claro que não. e a política de cotas é uma forma de tentar equiparar isso. Só que a diáspora, gente, ela não acabou. Como eu falei, diáspora é o processo de você retirar pessoas através de violência do seu território. E na África, ainda existe muita gente sofrendo violência religiosa, violência étnica, tentando fugir e essas pessoas não têm sido aceitas em muitos países europeus. em muitos países, não só da Europa, em muitos países, eu falo europeus, porque eles são os principais, não estão aceitando as pessoas e muitas vezes essas pessoas tentam fugir como na forma de refugiados em barcos lotados de gente e estão recusados por muitos países ricos. É a diáspora que continua, o africano que continua se espalhando pelo mundo e outros povos continuam agindo com violência contraria. Então, é isso, pessoal. O que é que nós estudamos hoje? Estudamos o que é de áfrica, que é quando um povo que sofre violência acaba tendo o pé do seu território e se espalhar por outros. A gente viu um pouco da riqueza cultural dos povos africanos. A gente refletiu brevemente sobre o que a África pode ensinar ao mundo de hoje e refletimos também sobre o que sobre esse momento atual de diáfora que ele vive os povos africanos de se espalhar e como o continente europeu muitas vezes não sabe lidar com o refugiado. E agora é com vocês. Vocês vão chegar em casa e vão escrever um pequeno texto comentando como a cultura africana pode se enfiar ao mundo e torná-lo um pouco melhor. dos ovos fazer um omelete e do limão a limonada. Não é para romantizar o ato de violência que aconteceu, mas como ele já aconteceu a gente pensar em como esse cabelo africano, essa cultura negra pode responder a alguns problemas que o nosso mundo tem. Quais problemas? Não sei. Você que vai observar. Você vai usar a sua sensibilidade. É uma coisa que é bem da cultura africana também e vai perceber o que está de errado no nosso mundo. Vai fazer uma pesquisa também e vai me dizer o que é que a África pode ensinar e melhorar o mundo. É isso, minha gente. Receba o meu abraço. Eu estou ansioso para encontrá-lo. E até a próxima. Tchau.